Bom dia pra você, João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. Tudo bem, João? Tudo bem, Nézla Fernandes. Um bom dia pra você, um bom dia a todos. Olha, eu como uma parnaibana, como a gente diz, da gema, não é? Fiquei muito feliz com essas declarações do senador Eumano Ferrer, que também destina recursos aí na ordem de 5 milhões pra obras de infraestrutura lá no nosso litoral. Inclusive, ele adiantou em primeira mão pra gente que o ministro da infraestrutura, Tarcício de Freitas, deve vir ao Piauí ainda nesse mês de agosto. Ou seja, a gente pode elencar, não é, João? Acho que você vai concordar comigo. Vários pontos. A parceria entre o governo federal e o próprio senador Eumano Ferrer. Parceria também que se estende ao litoral do estado com o prefeito da cidade de Parnaíba, Monsanta. Ano eleitoral também, onde todo mundo que pode consegue destinar emendas, no nosso caso, pra o nosso Piauí. Ou seja, são pontos que levam a acontecer o que a gente está vendo agora. Isso mesmo, Nárcio Paulo. Eu diria que também o mais importante de toda essa questão é que, pelo que a gente tem observado, as obras de infraestrutura, principalmente de responsabilidade do Ministério, elas têm andado numa velocidade muito boa. Aqui em Teresina é um exemplo disso. A gente já tem obras que começaram há poucos meses e estão bastante avançadas. Há também esses investimentos numa fonte lá em Santa Filomena, que também, pelas imagens que a gente tem recebido, é uma obra que caminha aí para a sua conclusão em um tempo bastante célebre. E esperamos que lá em Parnaíba esses investimentos também cheguem de forma rápida, já as obras de andamento, porque isso gera emprego no momento da sua construção, e quando inauguradas e entregues à população, também gera muitos benefícios, principalmente nessa área de infraestrutura, nessa área do turismo, que é essencial, tendo em vista que é o potencial, é a vocação daquela região, que Parnaíba, obviamente, é o principal centro. E eu destacarei também, apenas na fala do senador Mano Ferro, ele diz assim, Eu só anuncio as coisas quando elas realmente vão acontecer. Eu acho que isso é uma espécie de resposta, porque, inclusive aqui no Janela Política, assim como também em outros espaços, a gente tem observado e sempre ressaltado que o anúncio de uma obra é importante, mas é apenas a sinalização de que há um processo tramitando em âmbito burocrático. O que a gente espera mesmo é que esses anúncios se concretizem para que, uma vez as obras prontas, sejam entregues à população. Então, vamos esperar, torcer e cobrar que isso ocorra da forma mais rápida possível. Aí, deixa eu só repetir o que eu acabei de falar antes de você entrar, João. Essa conversa que eu tive ontem com o senador Mano Ferro, ela foi bem extensa. E, além dele falar da vinda do ministro Tarcísio de Freitas, desses recursos destinados para a cidade de Parnaíba, ele falou de todas essas obras que você citou e muitas outras. Obras que a gente, assim, se não colocar no papel, não fizer uma listinha, a gente nem lembra. De norte a sul, ao extremo sul do Estado. Então, eu dividi essa conversa com o senador Mano Ferro em duas partes. Essa primeira parte, a gente acabou de conferir. E a segunda, a gente traz amanhã aqui dentro do quadro Janela Política, até para a gente poder informar para os telespectadores quais são realmente essas obras que estão sendo executadas aqui no Estado do Piauí. Tá certo? E aí, só para a gente fechar esse assunto, um detalhe também que chamou a atenção. Por conta de tentar a reeleição lá em Parnaíba, o prefeito Monsanta não vai poder participar das inaugurações que ainda não foram divulgadas, mas certamente existe uma lista. Ele até brincou aí. O prefeito disse que são pelo menos 100 obras que serão inauguradas na cidade de Parnaíba no dia do aniversário da cidade, que é agora dia 14. Então, por conta dele tentar a reeleição, ele não vai poder estar presente nessas inaugurações. Mas o senador Mano Ferrer, que também foi convidado, vai estar lá. Sem dúvida nenhuma, Nádio. É importante que, em ano eleitoral, obviamente, os prefeitos se planejam para caminharem, para entregar várias obras. Então, mais nesse momento, por conta do período pré-eleitoral, esses gestores que vão tentar a reeleição são proibidos de participarem dos atos de inauguração que ocorre lá em Parnaíba. Com certeza vai ocorrer aqui em Teresina, onde o candidato, o pré-candidato para ver uma tesuma, com certeza não vai poder participar das inaugurações, e em todos os demais municípios, onde os prefeitos estão conseguindo entregar algumas obras à população. Bom, certamente, agora, depois da gente divulgar aqui no Bom Dia News, a informação sobre a vinda do ministro Tarcísio de Freitas vai ser mais repercutida na imprensa local. Mas agora, um assunto que já está repercutindo, principalmente, acho que o pico foi ontem, Governador Wellington Dias confirmou nesta quarta-feira que ele e o senador Ciro Nogueira andarão em caminhos diferentes aqui no Piauí. Diante de muitas informações, fiz questão de ir à Brasília e ali na companhia do senador Marcelo Castro, do secretário Osmar Júnior, fizemos uma visita ao senador Ciro Nogueira no seu apartamento, onde fomos bem recebidos e dialogamos de forma muito respeitosa. Ali, de tudo o que conversamos, como agora foi a público, ele tomou uma decisão de organizar a oposição, e, da minha parte, eu digo que tenho respeito, é um legítimo direito dele, como líder destacado, tomar uma decisão como essa. Da minha parte, gratidão e o agradecimento por tudo aquilo que os progressistas e ele próprio trabalhamos juntos pelo Estado do Piauí. E também, agora, com oito partidos que compõem a base do governo, nós tomamos uma posição de mantermos unidos e também com compromisso com o projeto assumido em 18, um projeto de desenvolvimento do Piauí. Vamos seguir trabalhando e trabalhando muito. João, eu vou passar direto essa análise para você, porque eu lembro que, já há algum tempo, se falava num acordo que foi feito há alguns anos atrás, não sei se em 2018, 2017, entre o senador Ciro Nogueira, Firmino Filho e o Wellington Dias. Existia, de fato, esse pacto? E ele foi quebrado agora? Olha, Nájula, o que, de fato, a gente diz que é público, é que essa aliança entre o Wellington Dias e o Ciro Nogueira, ela começou lá em 2013, exatamente para que o Wellington Dias saísse do isolamento político para enfrentar o governo do Estado em 2014. E com a parceria que deu certo, na época o PT se aliou ao PT de Ciro Nogueira e ao PTB de João Vicente Claudinho. Esse resultado se consolidou em 2018, com a vitória, novamente, de Wellington Dias ao governo, de Ciro Nogueira ao Senado e de várias outras forças políticas, mas, num plano de fundo, tendo como plano de fundo em 2022, sempre ficou bastante claro, Ciro Nogueira sempre fez questão de mostrar que estava se articulando para, em 2022, lançar uma candidatura própria ao governo do Estado, inclusive, podendo ser o seu próprio nome. Ciro Nogueira também nunca escondeu, e está certo, que todo partido deve trabalhar para crescer e para o dia chegar no comando do governo. Sempre foi essa a trajetória que ele fez, sendo aliado de Wellington Dias em nível estadual e de Firmino Filho, aqui na capital Terezina. E sempre ficou claro também que, entre Wellington Dias e Firmino Filho, a aproximação maior de Ciro Nogueira, inclusive ideológica, vamos dizer assim, sempre foi mais com o prefeito Firmino Filho. Ocorre que, se a gente colocar como plano de fundo dessa discussão em 2022, a gente vai ter um cenário em que, já está claro, o PP vai ter um candidato ao governo e, do lado do Partido dos Trabalhadores, há uma tendência natural de que o partido ou lance um candidato próprio ou apoie alguém que seja muito próximo do Partido dos Trabalhadores. Esse cenário de 2022 é diferente, lá de 2010, quando o PT foi, vamos dizer assim, obrigado a apoiar Wilson Martins. Porque, naquela época, o Wellington Dias se afastou do governo e o Wilson Martins ficou sentado na cadeira de governador do Estado. Em 2022 será diferente. Caso o Wellington Dias se afaste, quem vai ficar na cadeira é Regina Souza, que é mais petista do que o próprio governador. Então, é chance praticamente zero do PT querer apoiar um outro nome, porque, já que ele vai estar na principal cadeira do governo do Estado, ele vai ter todas as condições de tentar viabilizar o nome dentro da própria sigla ou de um aliado muito próximo, como, por exemplo, o senador Marcelo Castro. Esse é o senador que se desenha. Ou o candidato do PT, ou o nome como o de Marcelo Castro. O certo é que esse rompimento político, ocorrido na noite de terça-feira e oficializado, divulgado ontem, ele repercute muito na nossa política estadual. Primeiro porque a gente está falando das duas principais lideranças políticas piauienses, Léo Fandias e Ciro Nogueira, nos últimos anos, se consolidaram com os principais nomes, os principais articuladores de todas as campanhas eleitorais aqui no Estado. E esse rompimento vai fazer com que aliados, hoje aliados, tanto de Wellington como de Ciro Nogueira, tenham que decidir com quem eles vão ficar. Além disso, os cargos que os progressistas ocupam no governo do Estado. Vão continuar com essas pessoas? Ou o Wellington Dias vai querer esses cargos para tentar distribuir entre os partidos que continuam no governo? Outra coisa. Essa divergência política vai influenciar no trabalho administrativo? Porque a gente sabe, e tem o senador Ciro Nogueira como um grande articulador de recursos para o Piauí. Será que esse rompimento político vai influenciar e, de repente, o senador vai tentar trazer recursos, mas sem passar pelo governo do Estado? Então, são esses cenários que se desenham que a gente vai ter que acompanhar. E só para lembrar, o palestrista ocupou hoje? Interessante esse ponto, João. Só uma pausa, por favor. Interessante esse ponto, porque, só lembrando, o Wellington Dias já não tem um bom relacionamento com o presidente da República, Jair Bolsonaro, perdendo agora, digamos, as forças com o senador Ciro Nogueira, que é um bom aliado do presidente e que tem constantemente mostrado o esforço para conseguir recursos para o Piauí, esse ponto que você tocou é interessante. Sem dúvida nenhuma. Outra questão, é bom lembrar que o Progressistas tem hoje, dentro do governo do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente, a secretária Sádia Castro, a irmã da deputada Margareth Coelho, que, eu diria, há aí um 99% de chances, vamos dizer assim, dela permanecer ao lado do senador Ciro Nogueira. Eu deixo aquele 1%, porque em política, obviamente, tudo pode acontecer. O Detran, ocupado por Aram Lobão, que é uma pasta muito grande, Aram Lobão, muito próximo de Júlio Arco Verde, do próprio senador Ciro Nogueira, esse, automaticamente, é aliado de primeira hora do senador Ciro Nogueira também. Secretaria de Transportes, comandado por Helio Isaías, esse é ligado, é muito ligado, tanto a Ciro Nogueira e ao Wellington Dias. Então, eu diria até que é um pouco, é muito complicado você dizer o que vai acontecer nessa parte, tendo em vista que o deputado Helio Isaías, realmente, é muito ligado a ambos. Então, esses cargos, o Wellington Dias vai pedir de volta, vai tentar articular uma aliança com essas pessoas, são discussões que, sem dúvida nenhuma, vão influenciar bastante no desenho político do governo do Estado, assim como também vai repercutir na Assembleia Legislativa. Tem muitos suplentes, que por serem aliados do senador Ciro Nogueira, provavelmente, vão estar aí com o maior risco de ter que deixar a Assembleia, porque o governador, provavelmente, vai ter que fazer algumas articulações, a gente até já comentou algumas ontem. Então, são questões que vêm à tona agora. O CERC é que esse rompimento político, ele é muito, ele traz muitas consequências para o cenário político local, e coloca, de uma vez por todas, Ciro Nogueira na oposição ao Wellington Dias. Agora, politicamente, cada um vai procurar se articular, cada um vai para o seu lado, e eu acho que, do ponto de vista político, vai ser uma briga muito boa, e a gente vai ter que acompanhar, porque, realmente, são os dois principais líderes políticos do Estado, e cada um com uma grande capacidade de articulação. Olha, o prefeito Firmino Filho integrou o grupo de dirigentes da Frente Nacional de Prefeitos, que esteve em audiência ontem em Brasília, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. João, qual o objetivo desse encontro? Imagina, o prefeito Firmino Filho, que é vice-presidente nacional da Frente Nacional de Prefeitos, e o presidente da instituição, que é do Nizete, que é prefeito de Campinas, eles entregaram ao Rodrigo Maia alguns projetos importantes. Entre eles, uma que trata sobre o plano emergencial para o transporte coletivo nas cidades. Hoje, o texto do projeto trata de incentivos apenas para cidades com mais de 300 mil habitantes, e os prefeitos querem que as cidades com mais de 200 mil habitantes também sejam incluídas nesse projeto, para que possam ser beneficiadas. Quase não diz respeito ao Piauí, porque no Piauí, apenas Terezina tem tanto mais de 300, quanto também mais de 200 mil habitantes. Mas, em vários outros estados, isso eleva o número de cidades, com muita... isso aumenta muito o percentual de cidades que podem ser beneficiadas. Então, houve também uma discussão em relação aos mínimos constitucionais, que as prefeituras precisam gastar com saúde e habitação. São discussões que, sem dúvida nenhuma, importam muito, principalmente os gestores municipais. Agora, João, Kleber Montezuma não é o único de sua família que vai disputar as eleições este ano? Não, Nath, mas ele tem um irmão que deve ser adversário dele na disputa pela prefeitura de Terezina. A Gervásio Santos, que é irmão do professor Kleber Montezuma, é o nome do PSTU para concorrer à prefeitura da capital. A decisão oficial vai sair amanhã, porque o PSTU ainda está decidindo. Se lança Gervásio Santos à prefeitura, ou se ainda vai buscar um diálogo com aquelas outras siglas de esquerda, como o PSOL, o PCB, o POP-PCO, enfim. E o Jornal Dia conversou com o Gervásio Santos e deixou bem claro. Olha, são duas coisas diferentes. Eu sou irmão do professor Kleber Montezuma, mas na política, ele... Ele, palavras de Gervásio Santos, ele aderiu à política neoliberal do PSDB, enquanto eu sou socialista, assim como na educação, tenho muitas críticas ao trabalho dele na Secretaria Municipal de Educação, porque ele, segundo Gervásio Santos, sempre priorizou a privatização da educação, e eu, como... Gervásio Santos, como integrante do PSTU, como membro do Sindicato dos Servidores Municipais, sempre fui um crítico terreno da gestão do irmão lá na Secretaria de Educação, inclusive participando de todas aquelas manifestações que a gente vê contra a CEMEC, Gervásio Santos estava lá. Então, é uma briga boa, política, e que coloca aí dois irmãos na escuta pelo mesmo cargo, lembrando que um pelo PSDB, com o apoio de toda a máquina, com o apoio do prefeito Firmino Filho, do senador Ciro Nogueira, e do outro lado, Gervásio Santos, pré-candidato pelo PSTU, um partido de extrema esquerda, que sempre vai para as disputas, para passar sua mensagem, para tentar aproveitar o parede de campanha, para deixar bem claro as bandeiras que a CEMEC levam. Bom, João, ontem a Assembleia Legislativa retomou as sessões presenciais, e várias pautas foram apresentadas, discutidas, mas entre alguns assuntos, o presidente Temisto Clis Filho disse que não está muito preocupado com algumas coisas não, ele está preocupado mesmo com a vacina que vai ser lançada para combater o novo coronavírus. Eliezer Rodrigues esteve lá. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021 já teve calendário de tramitação aprovado pela Comissão de Finanças. Por conta da pandemia, o Estado deve perder 6% em sua arrecadação. Essa já é fato consumado. A Lei de Diretrizes, ela apenas aponta as diretrizes. A materialização do tamanho da redução é materializada na Lei Orçamentária. Outro debate gira em torno da eleição para a nova mesa diretora do Parlamento, que inclui o cargo de presidente da Assembleia. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de resolução assinado por mais de 20 deputados estaduais que adia a eleição para a mesa diretora da Casa do mês de novembro para a segunda metade do mês de dezembro. Como justificativa apresentada, está o adiamento das eleições municipais para o mês de novembro, o que exige a presença dos deputados em suas bases eleitorais em todo o território do Piauí. Questionado sobre o assunto, o presidente Temístocles apontou outras prioridades. Poxa, deixa essa pandemia passar. Eu estou mais preocupado é que venha a vacina. Não seria Temístocles Filho se não agisse desse jeito, não é, João? Mas, enfim, assuntos bem importantes discutidos ontem na primeira sessão com essa retomada presencial lá na Alep. O tom irônico do deputado Temístocles Filho é sempre inconfundível, né? Ele sempre deixa muito clara a sua mensagem para aquele tom aparentemente de ironia. Mas, sem dúvida nenhuma, são projetos importantes que estão tramitando na Assembleia. A eleição da Casa é um assunto muito importante, porque é disputa de poder, é disputa, nesse caso, eu nem diria tanto a presidência, porque é quase um consenso de que Temístocles Filho deve ser reeleito, mas sim uma disputa pela vice-presidência, que é um cargo importante também. Então, é uma discussão que vai ser bastante acirrada nos bastidores, principalmente agora, com PT e progressistas se enfrentando também, provavelmente, nessa disputa pela vice-presidência da Assembleia Legislativa. João, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta quarta-feira que a equipe econômica está preparando os detalhes finais da medida que vai estender o auxílio emergencial a trabalhadores informais até o final do ano. Assim, o custo total do programa, João, vai chegar a 250 bilhões de reais. Eu acredito que, por essa informação, nem todo mundo esperava. É verdade, é verdade, Inés, é um tema que, desde o início da pandemia, sempre gerou bastante discussão, mas o governo entende, realmente, que, por conta de todos esses impactos econômicos, é necessário a extensão desse programa, não com o mesmo valor, até porque, segundo o Ministério da Economia, o país não tem condições mais de ampliar as parcelas no mesmo valor, de R$ 600, R$ 1.200, mas que, pelo menos, continue tendo um auxílio emergencial até o final do ano, mesmo com parcela reduzida, porque a gente sabe que esse dinheiro foi muito importante para garantir a dignidade e até a alimentação de milhões de famílias por todo o país. E a gente ainda está saindo do momento mais crítico, então, vai ser necessário que esse programa se estenda até o final do ano e o Ministério da Economia está cuidando disso, preparando o projeto, assim, caminhando ao Congresso. A gente sempre diz aqui, se o Paulo Guedes falar para o presidente que tem que ser, é claro que vai ser, não é? Eles não discordam do outro. Ele tem tido esse comportamento. E o presidente já deixou bem claro que na área da economia, o Paulo Guedes é quem realmente tem a palavra final. Ok, João, obrigado. Um ótimo dia para você e até amanhã. Até amanhã, Nádia. Um bom dia para você e um bom dia a todos. Fechamos agora a nossa janela política. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí E aí